Música Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional diretamente do ginásio do CFO aqui em Fortaleza Vou conversar agora com Elieston Leopoldo, que é de Minas Gerais e você? Vitor, Germano, Ferreira de Minas também Também de Minas Gerais, Elieston, medalha de bronze, depois daquela confusão toda com passagem e bronzão Pelo menos saiu daqui, né? Mas você pegou a chave difícil, né cara? Faixa preta esse ano está sinistro, né? Pô Paulo, é 3 mil quilômetros do Montes Claros, né? Não dava para vir de ônibus e a gente batalhou para poder conseguir um patrocínio e vir de avião Infelizmente teve um intercurso aí do cronograma, do sábado, do domingo e acabou jogando Perdendo a passagem Acabei perdendo a passagem, mas a gente deu um jeito na hora para não perder o evento Que a gente vive do evento, para mostrar para os alunos que é competindo, que a gente alcança, né? Então, fui parado na semifinal da categoria Vou lutar agora o absoluto Ainda tem o absoluto ainda Ainda tem o absoluto, passei a primeira, vou lutar daqui a pouco Pedi até a menina para esperar ali para mim, dar uma palavra E aí, Minas Gerais, né Paulo? 3 mil quilômetros de distância, lutar em Fortaleza Gostou aqui da estrutura? Não, a estrutura aqui está de parabéns, né? Primeiro mundo, alojamento, banheiro Tudo de primeiro mundo, cara, fiquei impressionado Não conhece o Ceará, isso aqui é melhor que o Ibirapuera Fora nos Estados Unidos, está equiparado Está equiparado, aqui está o melhor evento, espaço do Brasil Nível internacional E você, gostou do evento? Aqui você ganhou uma medalha de ouro 24 3 pratas, o que foi isso aí? Ganhei no absoluto Nogi De ouro Sem kimono Categoria de kimono, fiquei em segundo Categoria de kimono, fiquei em segundo E o absoluto, igual de kimono, fiquei em segundo também Mas pelo menos garantiu ouro 24 Pelo menos um, né? Três meses treinando duro Igual o irmão falando aí, difícil para arrumar patrocínio para estar aqui Qualquer capacidade lá? De Pará de Minas Perto de quilômetros, dá 3 mil quilômetros também 3 mil 3 mil quilômetros Todo mundo longe, mas sim É só agradecer o evento, né? É muito, muito bacana É o terceiro evento que eu participo do X-Compos Eu participei em dois em Vitória O Sul-Americano, o Pan-Americano, o Sul-Americano E tive a graça, né? Por Deus de estar aqui nesse evento maravilhoso aí Que para mim é uma riqueza muito grande Você quer agradecer como patrocinador? Com certeza, né? Agradecer o Oscar Flister Que é o meu personal trainer A minha eletroconista esportiva Betano Soares O meu fisioterapeuta, o Dr. Leonardo Todo o pessoal que trabalha comigo Na Justiça do Trabalho Que me apoiou com esse dinheiro Desde que está aqui A Eletrocampo também Que vem me apoiando aí A Dinamite Suplemento Alguns Alguns amigos iam, né? Não vou divulgar o nome Porque não permitiu Mas sabe que foi um bom de coração E estou levando para a minha cidade Quatro medalhas ali Com raça Principalmente essa aqui de ouro Que foi fruto Faixa roxa Merecido, né? Azul Azul Galera aí Vamos pedir uma Aqui Ele tomou um prejuízo de 1.500 Pratas na passagem Fala com os empresários da tua cidade Como é que é? Olha, gente A gente vem de Montes Claros E sabe que é muito difícil, né? Eu tomei um prejuízo Na passagem de avião Que eu tinha comprado E de volta De 1.500 reais Agora eu vou ralar Para poder cobrir esse valor aí Porque foi do meu bolso Se vocês que acreditam no meu trabalho Que acreditam no esporte Que vão lá na Academia Glória Prestigiar o meu trabalho Me ajuda aí, galera Porque eu tirei da minha mesa O alimento da minha família Para poder estar aqui competindo Dente de mão Já agradeço a UNOVITA Fisioterapia A Clínica Amigos do Resgate A NutriSport Que peste com a minha nutrição alimentar E a todos aqueles Que ajudam de alguma maneira Para poder estar aqui Galera O pessoal te ajuda lá É bom te esclarar, né? Você? Pô, gente Montes Claros O prefeito Paulo Souto Tem que virar Os olhares Para a galera do Jiu-Jitsu Porque a gente vem Representar forte O Jiu-Jitsu O Campeonato Internacional Nacional Tem muitos atletas também na cidade Muitos atletas Que se empenham Que treinam diariamente Que dão o seu suor Pela cidade Para defender o Estado Paulo Souto Humberto Souto Olha por nós, cara É o esporte O esporte é vida Tira a galera das drogas Prefeito, eu tenho certeza Vamos conversar com o secretário Para ver se Vamos corretar Do prejuízo Do 1.500 reais dele aqui Só falando em questão de droga E eu vim na dependência química também Tem 11 anos Que eu estou na sobriedade Abaixo de Deus Se não fosse o Jiu-Jitsu Eu não estava bem hoje Parabéns então aí Obrigado Campeão, vai lá Que você vai perder o absoluto Estou preocupado Um abraço Paulo Jesus Campeonato Mundial Jiu-Jitsu Profissional Diretamente da cidade De Fortaleza, Ceará Não é? Alguém E aí Vamos lá E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti